Ela também. Eu acredito. E também é infeliz. Por que não toca um pouco de música para a vovó? Eu vou buscar o seu acordeon. Assim vai se sentir melhor. Se você fosse meu filho e tentasse se enforcar, eu te mataria. Seu povo. Toma, aqui está o seu acordeon. Toque a música que a sua avó mais gosta. Escute. Hatice, isso seria realmente romântico. Se fossemos jovens, poderíamos dançar no campo, abraçados. Por que não dançar com alguém tão apessoado? Hatice, o que acha disso? Não acha que é muito romântico? É completamente romântico. É muito louco. Ai... Eu vim de só uma música. Não... Não. Não... Não.